Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha benção e as minhas orações a todos vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus curou um homem mudo. O texto fala que ele estava possuído por um demônio. Jesus veio para curar as doenças e enfermidades. Ele tem compaixão daqueles que sofrem. Senhor, eu vos peço a vossa bênção, a todas as nossas famílias, aos nossos ouvintes, abençoai também e concedei a saúde e a paz aos nossos irmãos enfermos. E abençoai, Senhor, a água, a criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus todo. Abençoe-vos o Deus todo.